No Brasil, vivem mais de 300 povos indígenas, espalhados por todos os biomas e estados do país. Como forma de garantir direitos, muitos desses povos criaram suas próprias organizações políticas. São entidades que promovem a defesa de seus direitos e interesses, seja de um único povo, de diferentes povos dentro de uma mesma terra indígena, ou de vários povos de uma determinada região. São organizações que se articulam nas terras indígenas, que são também as áreas que mais preservam a biodiversidade no Brasil. Mas as invasões ilegais de criadores de gado, garimpeiros, madeireiros, caçadores e pescadores, além da especulação imobiliária e do agronegócio, ameaçam essa rica biodiversidade e a vida dos povos indígenas. Essas mesmas iniciativas trazem a necessidade de infraestrutura, como estradas hidrelétricas e empreendimentos privados. E os direitos dos povos indígenas são sistematicamente ignorados quando suas terras e seus recursos são explorados. Ao defender seus territórios dessas investidas, as organizações indígenas estão defendendo também a biodiversidade e as culturas que ali existem. Elas escutam suas comunidades e lideranças para levar denúncias e propostas ao poder público e à sociedade nacional. E são também as organizações indígenas que alertam as comunidades sobre as iniciativas que ameaçam e impactam a vida dos povos. Por isso, quando pensamos em proteger a Amazônia, o Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica ou qualquer outro bioma, sabemos que o essencial é fortalecer os povos indígenas. E fortalecer suas organizações é resistir e proteger a biodiversidade e a vida. Obrigado. Obrigado.